Não me deixe só, cabeça da mata Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor Não me deixe só, não me deixe só Fique mais, eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei que me faz bem Não me deixe só, eu saio da capoeira Sou perigada, sou macumeira Sou demais, eu sou do bem Mas não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só, eu sou do bem Não me deixe só, eu sou do bem